Em 2015, o editor André Fonseca ligou para a gente nos propondo um livro. Em 2016, o livro ficou pronto. Caça Fantasma Brasil, aonde você encontra respostas para as dúvidas, os mistérios, do sobrenatural. Obrigado a todos que nos acompanharam, nos apoiaram em nossa jornada. Mas está tudo apenas começando. Eu vejo do teu lado um grupo que ninguém vê E num eco do futuro uma voz vem me dizer Só porque esse teu mundo guarda só pra você O destino é uma casa de portas pra se escolher Por onde entrar? Por onde entrar? A minha atividade é sobrenatural Paranormal 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 A missão é mostrar a luz e de onde ela vem E ajuda-me de almas que moram no além Pelo no curso natural da tua vida Só me diga o que está a traçar e quais são as saídas Pra se analisar Pra se se movar Pra entender A minha atividade é sobrenatural Paranormal 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 E o balanço geral entrou pra história da TV brasileira A primeira TV aberta a ter coragem De falar a respeito A gente não queria provar nada Mas toda cidade tem uma lenda Toda lenda tem uma história Toda história tem um fantasma Mas Geraldo Eles não existem A gente não está aqui pra provar absolutamente nada Mas juntos nós contamos histórias maravilhosas Como essas Que a Rosa e o João conseguiram colocar Histórias enigmáticas Que colocam na mente de nós seres humanos o seguinte Até onde é verdade Até onde é mentira O importante é que o trabalho de vocês Dizendo uma série de coisas Principalmente de misticismos De mentiras Então parabenizar Porque nós fizemos um trabalho muito bacana No balanço Recentemente no domingo show Também fizemos Fomos até Paranapiacá Uma cidade Que a gente sabe que é muito forte Para investigar um balanço fantasma Que na minha opinião Eu sempre digo como jornalista Nunca quero provar absolutamente nada Mas existem algumas coisas sobrenaturais Que elas transcendem qualquer opinião jornalística E nós fizemos juntos essa investigação E o balanço ele balançava Vocês também são contadores de histórias Reais, pesquisadores E o Brasil precisa dessas pesquisas Eu acho um livro muito interessante Vocês podem contar comigo Eu estou aqui principalmente pela seriedade de vocês Muito obrigada Vou ler Vou falar para todo mundo ler E vou mostrar domingo no programa Obrigado Obrigado, amado Muito obrigada O Geraldo é o verdadeiro contador de histórias Que ele consegue falar Dar o suspense Voltar de novo A gente fica E aí Muito suspense Muito suspense Se tiver suspense não tem graça, gente Livre a suspense Ou você acha que o autor Nas primeiras 10 páginas Ou 30 páginas Conta tudo Você vai ter que até o final A novela você fica 6 meses E todas essas histórias de espíritos Ela tem Ela já tem O enredo misterioso Muito, muito E vocês são os professores disso Fã de vocês Nós quando gravamos A gente já se conhece até no olhar Quando ele olha assim Eu já sei o que ele está querendo O que eu digo A gente se entende Se entende Por favor Vai ser um prazer Rosa, aparece mesmo? Olha, olha Geraldo Eu disse que ele era parecido contigo Olha Está de brincadeira Coitado de zoeira Todo mundo lá na minha empresa Fala isso Até que você falaram Total lascado Total lascado É Viu? É Olha, vou dizer uma coisa pra vocês Todas as pessoas que estão aqui conosco Todas Vieram de coração aberto Todas Para mim Isso É uma satisfação Nós vamos continuar gravando Não é Geraldo? Em breve Foi o Thiago Que descobriu a história Da Escabeçal Ah, da Fazenda lá? É Ele que é um historiador Eu gravei um piloto seu aí no Claro Foi de Rio Claro Eu vou gravar Rio Claro Eu gravei um piloto seu Tem o Hotel Fazenda que eu vou gravar Onde tem um túmulo lá Que dizem que aparece E também tem a história De Araraquara Que eu vou gravar semana que vem Que é um hotel Onde uma família inteira foi morta E foi batida uma foto lá E aparecem alguns espíritos Nossa Aonde? No domingo show Fazer propaganda Bateu uma foto aqui Bateu uma foto É Só por lá Tem o que fazer, né? Aqui é lá O óleo, hein, gente? Primeiro aqui, ó Primeiro aqui, ó Essa aqui, ó Agora lá Essa câmera, Geraldo, ó Ela visão noturna E tu viu, ó Ela balança ali, ó Eu tô vendo É Faz uma foto pra mim aqui, domingo Aqui, por favor Se eu libero aqui Nós também temos os nossos ídolos E vocês são meus, pô É É Que coisa É 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 Você bate por favor Vou colocar no meu Instagram, tá? É 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 que a gente conseguir colocar esses casos todos, conseguir falar do caça-fantasma, que o caça-fantasma foi um posicionamento para nós muito forte de tudo que a gente sempre fez. Você sabe, a Rosa, desde os seis anos, via e conversava com eles, né Rosa? Uma coisa assim, natural até, que é complicado, né? É, natural até ficar mais adulta e sentir o preconceito, né? Porque quando eu era jovem eu não tinha problema nenhum. E também é um sonho realizado, nosso, e agradecer a nossa cabeça. Estou muito feliz, né? Então, aí a gente pegou e conseguiu organizar isso, né? Tem uma equipe muito grande, a gente ficou impressionado como a gente foi super bem tratado pela Planeta, como começamos com o André, o nosso editor, e toda a equipe que a gente foi conhecendo. E esse livro marca para nós uma situação, assim, parece que concretiza. O YouTube, ok, né? Nossa, toda a nossa, o nosso sangue está ali, eu e a Rosa, o Tiago, né? Que participou com a gente, né? O pessoal que já investigou com a gente aqui também, a Marisa, a neta do Lobisome. É, a Marisa e a neta do Lobisome, você tem que ver. Então, quer dizer, tanta gente, né? Que a gente já se encontrou. E aí, transformar esse livro, esse livro, ele marca bem, olha, esses são os caça-fantasmas brasileiros. Que quando a gente começou como caça-fantasmas, o pessoal ria, brincava. Ah, é piada, ah, é, sabe, ficava aquela coisa, né? Ah, a gente conseguiu criar um espaço diferente para o sobrenatural, né? Respeitando os místicos, respeitando todas as leituras de religião. A gente sempre, a gente quis mostrar, gente, vamos ver o sobrenatural que está dentro de cada um, né? E o que isso significa nos lugares que, o que a gente vive? As energias, as, a, a, e depois que a gente morre, né? E aí, e são essas energias, esses espíritos que a gente encontra, né? Que vocês vêm a gente encontrar, muita coisa a gente não mostra, porque a gente preserva muito quem nos acompanha, né? Muita coisa a gente não mostra, né? O pessoal reclama, pô, a rosa faz suspense, a rosa, mas a gente não pode nunca expor, né? Expor uma história, expor uma pessoa, a gente perde a história, como o caso aquele do exorcismo, né? A gente apagou as cenas na frente da menina, porque nós íamos prejudicar a vida dela, né? Então, essa responsabilidade, essa entrega da nossa vida a isso, né? Nos deu esse espaço que a gente agradece muito mesmo, né? São vocês que fizeram a gente chegar no livro e toda essa importância que o YouTube tem pra nós como uma forma de mostrar essa independência e respeito. Essa realidade... Respirou, eu tinha que fazer ela respirar, vocês viram, né? Respirou, pronto, lá vem ela. Essa realidade sobre a paranormalidade, com leituras, cada um com a sua visão, a nossa proposta é colocar para que cada um preste atenção nas suas capacidades. Você é intuitivo, sensitivo, telepata, tem sonho, o feeling, aquele que quando a confusão está grande, a pessoa sai com aquela sacada. O inventor, não o pesquisador, é o que está dentro de cada um. E um detalhe, qualquer energia, tanto de espíritos, como a energia do ambiente, ou a energia da pessoa, ou a energia do coletivo, ela só pode te agredir, interferir na sua vida, se você não estiver de bem com você mesmo. Se você não estiver conectado à razão, às emoções e à sensibilidade. O que é que nós trabalhamos? A razão. Eu sou isso, eu quero aquilo, eu sentei, tomou sentada. É as emoções. Como eu agora. Ela tomou conta de mim. Então, respira-se e depois se toma. Mas não vamos deixar de ter as emoções positivas e construtivas. Não vamos deixar de compartilhar com os nossos amigos o difícil e o bom. Não é porque nós somos caçadores de fantasmas, que tem horas, que nós somos... Como é que disseram que eu sou, João? Grosseira, não? Não. Não é bruta, não é... É radical. Não é... É que todos nós temos. Que às vezes a responsabilidade do fato, como vocês têm no trabalho de vocês, nós temos responsabilidade daquele momento e como a gente vai mostrar para vocês. Imaginem, pode ter medo, pode interpretar mal, pode mexer com o seu psique ou querer conduzir a sua paranormalidade. A rosa fácil eu também posso fazer. Nós só podemos fazer o que nós temos condições. A paranormalidade ou dom, mediunidade, tudo é a mesma coisa, primeiro ela serve para a nossa organização. Aí eu sinto que vou me incomodar. Não precisa dizer para ninguém. Vai ao lugar e preste atenção. No trabalho, com as pessoas. Quando tu vê alguém te cutucando, então respira fundo e não entra na sintomia. Isso pode ser no trabalho, com a família, com o marido, com... Não importa. Quando você recebe um recado, respira e preste atenção como você vai conduzir. Controlando as emoções, não entrando em sintonia. Então, cada um de nós. Não existe. Isso faz parte do ser humano. Então, nós temos três elementos. É o que me deixa meio triste, decepcionada, que as pessoas não usam. Ah, mas como eu... Essa coisa aí eu tenho. Mas essa coisa que a gente não valida, é fundamental para a nossa organização de vida. Nós precisamos validar. Ah, eu sou de uma... Não importa a sua religião. A sua religião é uma opção. A sua religião, ela pode... Ela vai te dar conteúdo, tranquilidade, para você ser aceitado. Mas antes da sua religião, o ser, a pessoa, a razão, a emoção e a sensibilidade estão com vocês antes das religiões. Estão com vocês através da genética que nós herdamos. Então, é muito importante nós prestarmos atenção que, de fato, aonde eu conduzo e levo a minha sensibilidade. E eu vou dizer para vocês que a nossa sensibilidade nunca vai fazer mal, desde a hora que a gente tem uma boa intenção, desde a hora que a gente tem uma índole boa, brigar, xingar. E às vezes, nossa, isso é normal. Agora, pegar aquele ímpeto de raiva, direcionar, pode até dar uma machucadinha a alguém. Mas o retorno é fatal, porque é nosso, ele vai voltar para nós. Também nós não podemos deixar que as pessoas nos usem, nos manipulam. Limite, limite para mim, limite para as pessoas. Antes de agradar as pessoas, vocês têm que ver como é que nós estamos. Eu estou de bem comigo, eu estou percebendo algum acidente, eu sinto algo errado, eu tive um sono. Todo esse processo é para aviso. E tem um detalhe, as pessoas dizem, ah, Rosa, só vejo coisa ruim. Gente, coisa boa, a gente assimila rapidinho. O ruim é que a gente não assimila. A briga, o desastre, os acidentes. Sabe, o contexto que se diz negativo é mais difícil. Então, vem a sensibilidade para nos orientar. Isso é importante. Pode falar um pouquinho de como começou a parar a humanidade para você? Ah, eu acho que é isso. Eu tinha seis anos de idade, eu tinha 67. Eu estava brincando, era inverno, a minha mãe tinha uma imagem de Cristo. Mas ela estufadinha, era uma mara muito bonita, preta e branca, com aquele, como é que a gente chama aquilo? Coroa de Esprim. Coroa de Esprim, eu brincando, olhei. E, quando eu olhei, aquele rosto saiu do pai. Balançou, pulou, pulou, piscou e sorriu. Daquele dia em diante, eu comecei a ter as minhas visões. Então, como eu sempre digo, meu mestre, o que abriu o canal, o que me direciona, o que me organiza para mim, é Cristo. Talvez para vocês podem ser outros mentores, outras pessoas. Mas, para mim, o que me deu o suporte foi ele. Depois, a gente foi aprendendo, né? Quando eu era nova, uma vez eu fui numa entrevista no Rio de Janeiro. E uma pessoa, um estudioso, disse para mim, você brinca com a sua paranormalidade. Porque onde eu vou, por que eu não vou usar a vida, se a pessoa está querendo, né? Ou quando eu vejo um problema, eu disse, não, o senhor está enganado. Eu não brinco, eu uso a minha paranormalidade. Então, usar, isso é uma responsabilidade. Eu só vou contar um caso que aconteceu recentemente. Hilario. Está vendo essa moça aqui? Desculpe, como é teu nome? Com a Valência. Eu e o João fomos num shopping, nós estávamos almoçando e a família... Lá no Ibirapuera. Estava com uma roupa fresquinha, elegante, não estava assim, tão agasalhada, muito bonita, muito elegante. Ela sentou numa mesa e eu senti, eu, de repente, passou um homem. Sabe quando olha a Rosa? Sabe, ele olhou para ela com uma expressão, não de... O que é o homem achar bonito, desejar? É normal, né, gente? Mas com aquela expressão de tarado, de desorganizado. Ele estava desorganizado. Aí chamaram ela para pegar o número, ela foi e ele acompanhou ela. A gente sabe que o animal é uma presa. Psicopata. Acompanhou ela e ela sentou e ele ficou cuidando dela. Aí eu fui ficando agoniada, né? Daí eu disse, querida, por favor, senta aqui do meu lado. Ela não entendeu nada, né? Não entendeu nada e ela sentou. A hora que ela sentou e que nós começamos a conversar, o homem foi embora. Porque a intenção dele não era construtiva. A intenção dele, telepaticamente, ele transmitia na expressão do olhar e na postura. Olha, a gente senta aqui no comercial e a gente ficou amiga, né? Olha, ficou essa folha de contexto. Mas a necessidade faz, às vezes, a gente quebrar aquele espaço, eu não vou dizer, porque pode ser que a pessoa não queira. Não? Eu não disse que eu ia, eu só pedi para ela sentar comigo. Chegamos assunto de coisa que eu descrevi. É muito importante a gente validar as coisas para a gente e assumir também. Quando a pessoa, olha, eu fiz isso e fiquei querendo, trouxe, mas se ela não tivesse dado a ver para eu explicar por quê, só ia ser uma pessoa, uma senhora de idade, querendo o assunto. Mas, às vezes, a pessoa não precisa saber quem nós somos. Mas, como ela deu a abertura, é aquela velha neurótica, né, que tem imaginação. Mas, o interessante é que nós tivemos uma sintonia. Perceba, Sônia. Gente, é tão importante. E não vem para cá me dizer que vocês não têm, vocês estão mentindo. Alguém quer fazer uma pergunta, algum caso, alguma coisa? Eu quero. Eu quero saber se tu já te impressionou com alguma coisa. porque a Rosa, para ela, é completamente comum, né? Para ti também, pelo que eu vejo nos vídeos, mas não sei se... Não, eu sempre me impressiono, até hoje, sempre. Em cada investigação, em cada caso que a gente vai, quando a Rosa usa a evidência, conta os casos. Agora nós falamos no programa da Cintia à tarde, a Rosa descrevendo as situações emotivas, né, das pessoas, usando a evidência, eu fico olhando assim, até hoje, eu acho muito impressionante. Até foi isso que me... Assim, quando a gente se conheceu, eu tinha uma formação toda... Até daqui no livro, eu tinha uma formação muito católica, eu não conhecia nada dessa parte mística, nada, nada. Era... Também não ia muito à missa, mas ia, né? Tinha... Quando eu canto as músicas católicas, eu fui quase coroinha mesmo, né? E aí a Rosa começou a falar dessas coisas, do sobrenatural, de uma forma, que realmente me chamou muito a atenção, por ser assim, quer dizer, era muito claro, muito... Nossa, fazia sentido para mim. É isso que eu acho. As coisas que a Rosa faz, embora sejam desse outro mundo, essas coisas fazem sentido, né? Então, isso que... E quando a gente montou um grupo de estudos, tem muita história. Antes de nós ter o programa, a gente saía de prova em Brasília, a gente saía assim, nós tínhamos uma rural 4x4, que era do exército, e a Rosa dizia, João, vamos, a gente vai gravar muita coisa. Nós nem... Nós não tínhamos esse programa. Sabe, assim, era... Era o carro certo, na data errada, faltava síncron, sabe, as coisas. Nós saíamos, né? Ia acampar, ia contar as histórias, e eu sempre me impressionei, assim, a Rosa dizia, João, esse carro vai descer ladeira abaixo. Falei, e com nós dentro, de ré. Eu falei, como, Rosa? E a gente acampava nos lugares, assim, passava as noites fazendo fogueira, né? E os contatos impressionantes, só que eu não filmava naquela época. Mas muitos casos, aí tinha chovido muito, e, por algum acaso, nós estávamos numa ladeira, e a rural foi, só parou numa árvore, gente. Né? Quer dizer, então... Claro que eu gosto quando as coisas acontecem. Até essas coisas ruins, né? Como a Rosa fala, né, Rosa? Quando a evidência antecipa, tem como amenizar. Mas nunca impede totalmente. Mas eu me surpreendo, nossa, muito, muito. Mas eu me surpreendo. Eu tive até hoje 22 anos me acompanhando, né, gente? Olha, as coisas pesam. Não, tem... É super legal, né? A gente está... O Tiago vocês conhecem, nosso amigão, a gente até... Vamos ver se a gente consegue voltar a gravar mais, né, Tiago? Ele é um historiador. É, historiador. Eu fui escoteiro, claro, também. Nós dois super escoteiros. A gente conhece todas as histórias, os lugares mal-assombrados. Nossa! Também o... Cada passagem. Cada passagem, né? Aquela do que eu quebrei braço, tu estava junto, né? Estava junto. Do Grão Mogol. E agora talvez a gente volte lá pro Grão Mogol. E o Tiago descobriu que ali, que a história do Barão, né, é onde se criou a escravizaura, né? A história? Exatamente. Foi criado em cima da história dele por uma mulher de araras que depois vendeu os direitos pra TV e acabou sendo adaptado como novela. Mas a história começou lá. Ali no casarão de Grão Mogol. Imagina. E as atrocidades que ela fala no livro, a repórter, é tudo obra do nosso famoso Barão. Nosso Barão, né? Não, o Tiago esteve lá com a produção da Record, eu acho que a gente vai voltar lá, né? Acho que... E aí... E a Rosa... Quando a gente fez a primeira pré-produção lá pra voltar, a Rosa contatou com o espírito de uma mulher que pediu ajuda pra ela. Na cidade. Só que a gente não conseguiu voltar, porque eles não autorizaram a gente. A gente quis voltar, mas como o pessoal do prédio, como o prédio estava todo detonado, e como aquele que... Ele foi... Aquele órgão que... O Defarte? Isso. Eles quase multaram a família, porque saiu o nosso vídeo, as pessoas falaram muito mal que o Defarte não estava restaurando os lugares, então eles quase multaram a família, a própria proprietária do prédio, e eles não quiseram mais gravar com a gente. Mas com a Record agora, a produção do Geraldo conseguiu uma autorização e a gente deve voltar lá. É só a gente ter data, né? Também está conosco o Daniel Doledo Urbana, nosso amigão lá do fundo aí. É, isso. Já gravamos junto no Cisbeb também, né? Isso mesmo. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta, porque como vocês lidam com... Claro, tem muita gente que acredita no trabalho de vocês, tem um público que não acredita. Isso. A gente recebeu muitos comentários positivos e negativos. Isso. Como vocês lidam com isso? Eu gostaria de responder. Quando a pessoa vem secamente e diz eu não acredito, se não tiver um assunto, eu respondo. Eu não te perguntei. E quando você morrer, a gente vai se encontrar. Às vezes, a gente está do lado. Olha, eu quero dizer que eu não acredito. Aí eu respondo. Bom, eu não te perguntei. O pessoal fica nervoso, né? Sabe, Daniel? Porque, assim, a gente, claro, claro que uma coisa que foi ficando cada vez mais clara para a gente, até pelos mortos que a gente encontrava, tem que respeitar. Sabe? A palavra toda, assim, respeito às escolhas pessoais. Por que nós não temos uma religião e não professamos e nunca vamos criar? Nada nesse sentido. Porque a gente tem que, justamente, respeitar a fé de cada um, o caminho de cada um. E é isso que a gente entendeu. E os mortos também. Então, os mortos, não adianta aquela coisa. A gente vai lá no lugar, se o morto é espírito, ele pera a coisa que quer incorporar. Sabe, Rosa? Para aí. Segura. Então, esse respeito, mas também, nossa, o que eu bloqueio de gente no canal, porque, assim, eu, para que eu vou ficar aceitando essa batida pesada, essa leitura de Bíblia, essa coisa? Eu respeito isso. Mas, a nossa leitura é uma leitura independente. Tem que respeitar. Aí, eu, às vezes, eu quero ser mais, sabe, ser mais bruto. Eu quero pegar e enfiar o braço. É quando o pessoal vem, né? Mas, aí, a Rosa diz, não, João, segura. E a gente, aí, no consenso, porque a gente lê todos os dias, a gente senta, lê todos os e-mails. Até, às vezes, quando eu não, eu não dá para abrir a rosa, eu falo, João, abre lá, o e-mail chega antes na Rosa. É. Abre lá que tem o cara batendo, João. Então, eu falei, vamos lá, abre, né? Para eu pegar e bloquear, vai ser impressionante, né? Ela fica, assim, para mim, né? Normalmente, é lá pelas sete da manhã que a gente senta, né? A gente tem acordado três horas, quatro horas da manhã, né? Eu começo a editar. Mas, tu já falou comigo? Não? Tá, agora fala, né? Agora, por que, Rosa? Putz. Tá querendo fazer mudança, tá querendo fazer alguma coisa, né? Tá forte essa... Não chega a ser radical, mas pode contar. Vai dar um... Contar pezinho em algum balde da tua vida, viu? Não esqueça quem está ao seu redor, mas lembre que é você primeiro. Entendeu o que eu quis dizer? O que eu quis dizer? Tá forte. Sabe aquela história, olha, eu tô aqui, não vai falar? Porque é muito forte. Eu acho que esse ano ainda você vai bailar, formatar sonhos que você até hoje luta e não consegue. E é muito ligado a dinheiro, a dinâmica, viu? Muito bom. Não deixe de fazer. Viu como é fácil fazer o programa? É só filmar a voz, né? Fala, querido. O comentário é a pergunta, né? O comentário é assim, que a gente achou muito legal o fato de vocês assistirem tão denunciar as outras pessoas, até porque assim, a gente teve a prazer de fazer uma entrevista com vocês, a web e rádio virtual. E quando vocês aceitaram, nós gostamos que tanto vocês fizeram com muita atenção. E quem ouviu, nossa, esse clica curtiu muito bem. E aí tinha pessoas que a gente não sabia também que eram fãs de vocês, que eram convívio, que com isso se aproximou mais. Então assim, eu achei muito legal a atenção que vocês dão para cada tipo de canal. seja arte, seja TV, seja tipo, fãzinha, ou seja, mas vocês dão essa oportunidade de crescer mais. Então eu gostei muito, né? Isso me fez até gostar mais ainda de vocês, para poder crescer mais ainda do trabalho de vocês. A pergunta seria o quê? Existem esses caças fantasmas também internacionais, né? Então existem caças fantasmas lá nos Estados Unidos, vários grupos que fazem filmes, fazem programas. Só que dá para perceber a diferença de como que eles fazem esse tipo de trabalho, né? Como que vocês fazem. Eles têm aquela coisa mais show, né? Então, e às vezes a gente vê, justamente isso que a gente passa a compreender, que vocês explicam, tudo isso da sensibilidade, de como lidar, respeitar, a gente vê que corre tudo ao contrário lá fora. Então assim, eu não sei como que isso seria as sequelas para os grupos que fazem isso lá fora, mas aí eu queria saber assim, como que vocês lidariam, por exemplo, lá fora, se você tivesse a oportunidade de viajar lá para os Estados Unidos, ver justamente esses locais, aquelas casas, todos aqueles locais citados que são assombrados, como vocês lidariam, se posicionariam em relação aos grupos lá fora? Olha, com respeito, né? Deixa eu só explicar. A mesma forma, nós também agradecemos, porque as rádios, tudo, também é uma oportunidade de nós falarmos do trabalho também. Nós ficamos muito gratos com essas aberturas. Primeiro a gente respeita, mas a gente se impõe. Nós não temos programa, não conseguimos fazer um programa internacional pela nossa postura. Nada fake, nada inventado e a coisa tem que ser explicada. Estamos esperando, até agora ele não fechou o contrato. Porque a nossa proposta é respeitar. Isso é um, eu não vou dizer que é uma missão, mas é uma idealização da vidente individual. Nós estamos fazendo isso para mostrar, a princípio, que todo mundo tem a sua percepção. Que ter medo de sobrenatural é ter medo de si próprio, da sua capacidade. Ah, viu? Gente, é um princípio que nós temos que saber, porque nós vamos ser os espíritos ou fantasmas lá em cima, mostrar o sobrenatural, as vibrações, para a gente prestar atenção. Olha, não te desgasta, te sinta bem. Ter limite a você e aos outros. Não deixe de fazer o que você gosta, só não pode destruir, prejudicar ninguém. Te escuta. Aí a gente vai dizer, o teu mentor, o teu olho da guarda, o teu guia, o teu inconsciente, a tua essência, não importa não. O que importa é que nós temos que perceber esse processo. Eu não vi ninguém sem. Uma vez na vida a gente presta atenção. Agora, como eu vou me portar com a mesma postura? Porque até porque eu, por ser telepática, a gente morou uns dois meses em Jorim, eu não trabalho com a linguagem, eu trabalho com a tradução telepática. Eu já atendi pessoas que só falavam inglês, tinham tradutor e eu consegui falar com os mortos e falar dos problemas, porque não é o verbo. São energias mentais que entram no nosso computadorzinho, que se chama cérebro, que a gente usa só 9%, os outros 20 e poucos, ninguém sabe, os outros ninguém sabe. Então, é esse processo. Telepaticamente, eu acredito que eu me comportaria com um pouco de indiferença. E tu jorna? Então, é que essa parte técnica, tecnológica dos equipamentos, tudo que a gente, né, também o próprio canal e os internatos sempre pedindo, ô João, melhora isso, pô, o som tá uma droga, pô, não sei o que. Só que não era uma questão fácil, né, de ir melhorando os equipamentos. Agora, claro, a gente continua investindo bastante e até mais do que devia, né. Mas o que, a conta pode? É, isso, é. Mas a gente sabe que essa qualificação, como a Rosa diz, ô João, uma câmera térmica, né. Claro que sim, mas é 18 mil, 20 mil, uma câmera térmica. E aí, né, quer dizer, quem não conhece o Caça-Fantasma Brasil, passa batido. Mas quem conhece a história, tá, mas tá, tem ou não, tem fantasma? É fantasma? O que que tá ali? O que que aconteceu? Por que que morreu? Né, então são essas coisas que eu acho que tem que responder e tem respostas. Né, claro que uma telepata como a Rosa, assim, né, que não tem, primeiro que não tem filtro, né. Pra vocês verem, quer dizer, até nesse, a gente foi agora, a gente gravou as duas semanas com a Globo, lá na cadeia pública lá de Antago, né. A Rosa nem entrou, nós fomos de dia pra acabar, ela não conseguiu entrar, né, porque era tanta, era tanta energia, tanto espírito, uma revolta tão grande dentro da cadeia, que ela não entrou de dia, né. E ela disse, olha, eu não vou entrar, porque se eu entrar eu tenho que ficar e vou ter que resolver o caso, né. E aí, a gente pegou e marcou, acho que quase um mês antes, né, a gente marcou pra noite, a gente chegaram duas da madrugada, né, a gente saiu seis da manhã, né, e foi muito forte, mas muito forte, né. Vai agora no Halloween, né, que você sabe, antes de nós era Zé do Cachão, né, mas ele que tomava conta, né. Agora, claro, ele ainda tá, mas, né, quem faz, quem vai fazer, quem tá fazendo ótima ficção, né, é a Lenda Urbana, né, que faz ficção muito bem feita, né, mas essa parte da realidade, que é aí que a coisa, é, é, e aí, o que que é real nisso? Né, como o pessoal disse lá, não, o fantasma, como a, a noiva fantasma, não, o fantasma não faz sombra, né, o fantasma não caminha acima, porque você viu, não, ela, é, como disse uma pessoa, não, o, 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 o fantasma paira, quem disse que paira? São os filmes de ficção? Olha a realidade do sobrenatural. Então, é isso que nós estamos tentando trazer, né, e colocar, porque não é assim, ah, é assim, não, cada experiência, é isso que eu vi, né, eu não sei dizer. Como vai ser? Como vai ser? Eu aprendi a deixar fluir, né, eu sei que eu, como racional, controlador, eu atrapalhei muito a rosa, né, porque eu queria, né, a primeira produção eu peguei, pá, eu tive a produtora, né, eu já fiz filmes, foi pra Gramado, gravava, filmava em 85 milímetros, eu tive uma grande produtora, né, e eu queria, aí eu peguei, botei a rosa, dois diretores, né, os caras tinham trabalhado na Globo, um tinha feito isso, outro tinha trabalhado no Descobre Internacional, Teleprompter, Pelo texto, roteirista, um monte de gente, né, e a rosa ali, né, aí, tá, aí, vamos lá, tá, isso em Brasília, né, uma produtora, um monte de câmera, tudo, e aí, nada, aí o entrevistado, e aquela coisa rodando, sabe assim, né, aí corta, tá, aí não sei o que, eu olhava assim, aí a rosa conversando com o entrevistado, aí sim, fora do ar, quer dizer, eu tava gravando, a rosa começou a usar a evidência, é isso, é isso que eu quero, né, Aí começou aquele aí, eu sei que teve uma dica super boa, né, que o Luiz Lobo, puta, puta professora, cara, eu dava aula também nessa faculdade, aí a rosa, ele ensinou a rosa a sentar, né, durante a gravação, foi uma super, não, foi um bom, eles são muito, muito salento, mas só que, como filmar o sobrenatural? Esquece tudo isso, esquece tudo, sabe? Liga as câmeras e deixa fluir, sabe, não tem controle, a gente viu, né, Tiago, quer dizer, não tem como, liga o máximo de câmera que puder, foca pra tudo que é lado, que aí, sabe? Não tem produção. Não tem como você... Não tem produção, né, envolvente, né, não, não, entrou lá de noite. Não, não, entrou de dia. De dia, de noite sim, por quê? Porque se eu entrasse, eu teria que começar o processo, não poderia dizer, oi, tudo bem, prazer, eu volto depois. Então, por isso que eu não entrei. Só que, hoje, só um detalhe, por quê tu não conta, meu bem, o que eu disse pra todos vocês, ou eu, ou eles? Ah, é? Não, então, terminando, né, esse monte de gente, tudo, a rosa, ele olhou assim, disse, João, ou eu, ou eles, né, dessa produção toda, porque, claro, era como eu sabia fazer, né, só que é isso que eu acho, e a rosa dizia, João, vamos pro YouTube, João, vamos pro YouTube. E eu, não, eu quero um maté, né, eu quero, eu quero, porque, claro, era como é, né, até, claro que a audência da rosa antecipou também o YouTube, e deu, dentro da possibilidade. Aí, a gente foi no Carrefour, comprando a primeira câmera de visão noturna, né, e aí, a gente foi pra Paranapiacaba, né, fez aquele, aquele primeiro vídeo de 2009, que tá até hoje lá, e que gerou essa, e aí o, o, e aí começou, aí eu fui entendendo o processo, né, que é o YouTube mesmo, quer dizer, menos, né, você fica leve, pode fazer, pode mostrar, né, e a gente conseguiu, daí, é, 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 fazer desse, é, dessa situação de, na verdade, eu tenho que filmar a rosa, aonde ela tá, e eu não tinha a GoPro aqui, aí eu ficava atrás na rosa, eu virava a câmera na velha de costa. Nossa, era uma briga, até que veio a GoPro, no, no peito da rosa, e aí o, aí eu, ela conseguiu filmar os equipamentos, mas sempre evoluindo nessa, né, e, claro, aí a rosa tava aqui, daí ela falava com a menina, aí a menina respondia, quer dizer, eu não sabia qual câmera que eu ia pegar, ou, né. É porque, é, como o João disse, não tem controle, e, mesmo nós, Paranormais, ou qualquer pessoa que tente usar sensibilidade, se ela entrar num grau de controle, não está mais fazendo um processo paranormal, porque predominou a razão, a conclusão, as conclusões, e tudo é vivenciado. Aí eu acho, acho que mesmo, já viu, já foi a campo, caso contrário, gente, é muito difícil, muitas vezes, eu e o João temos dificuldades. É, fisicamente, saúde física, já abalou você, de alguma forma, ou os dois, ou a equipe, é possível isso? Já abalou, porque tinha uma equipe, um da equipe que afrontou, na gravação, aparece, fica de ver, não tem medo de ti, como eu sou responsável pelo grupo, quando nós fomos, naquele local onde matavam os escravos, eu quebrei o braço, eles me puxaram, mas, depois disso, não. E o equilíbrio psicológico, se a pessoa não está preparada, nesse tipo de coisa, a pessoa também foge, simplesmente... Sim, não. Por isso que nós estamos cuidando muito quem nos acompanha. A Rosa abortou várias vezes o processo. Parei de fazer processo pelas pessoas. Eu dizia, pô, Rosa, eu não posso continuar, eu não posso, tem uma, como foi uma menina, até a gente encontrou com ela de novo, lá nas trincheiras, lá em Itapira, né, a menina tinha 13, 14 anos. O irmão? E aí, sabe, o que eu faço, né, agora, se é agora, nessa nova fase, ó, com licença, não vai. É como a gente fez uma gravação lá em Maria da Fé, a gente combinou, aí, de repente, veio uma menina junto, porque, ah, ela queria fazer umas perguntas pra Rosa. Eu falei, para tudo, para o carro, tu não vai. Não, mas, sabe, agora eu estou montando o barraco, né, porque tem que ser, né, porque depois quem sofre sou eu. Eu falei, olha só, para, para, desliga os carros, tu não vai, não, não vai, porque, ó, tu, não sei se tu está preparada, a Rosa foi lá, sentiu a menina, né, aí ela disse, tá, João, pode, Ivan, tudo bem, mas agora é, não. Porque senão, imagina, está lá no meio do processo, nós gravando o tiro, né, os microfones, a Rosa aborta o processo paranormal por causa do psiquê da menina. Claro que o vivo é mais importante, sabe, você tem que dar atenção. Não pode, é desestrutura, sabe, desestrutura. Se o pessoal não sabe o que há, né, nós tivemos muito também problema com apresentadores. Eles pedem para parar o processo, eles tremem, eles entram em banho. As TVs que nos acompanham, muitos apresentadores, nós tivemos que tirar, cortar o processo. E vocês vão ver se da Maria da Fé, a gente não botou a briga que teve lá. Esse último agora, a parte 3 do corte que houve, os fantasmas do trem, do trem. Além, além desse processo que o rapaz levou alguém que caiu de paraquedas, duas pessoas que estávamos agora, entraram em atrito. Então, ó, o processo foi tudo mais assim, ó, violento. Tem o caso também dos americanos, né, que até o André pode contar, que eu achei o máximo, né, nós ficamos se achando, né. Aí, conversando lá com o André, falando dos caça-fantanos, o pessoal deles, ó, João, inclusive, o pessoal ofereceu para a Planeta, né, o livro dos caça-fantanos americanos, né. Aí o diretor é, como é o nome dele, o Cassiano, né, o diretor da Planeta, disse, não, não, nós temos aqui os brasileiros. Não queremos comprar os originais para publicar, né. Nossa, foi emocionante. Olha, João, eu não tinha visto a camiseta que vai ser vendida. A Carol, lá da loja Fátum, lá, demorou, gente, para a gente encaminhar as coisas, né. Ah, que linda, né. É, a gente vai lá na galeria do rock, lá, né, a gente vai encaminhar, tivemos lá fazendo uns uniformes. Aqui, ah, super bem. Agora que eu lembrei. A gente teve, está fazendo lá com... Eu não conhecia, eu acho, me chamou a atenção aquele pacote, eu disse, não acabou? É, eu não te mostrei, né. Então, não, a gente, a gente está fazendo, foi fazer os uniformes e viu tanta gente quer as camisetas e tal, né. Então, a gente conseguiu lá, a Carol vai fazer, vai produzir, vai vender lá, né, Carol. Colocar na loja, a partir de quinta-feira, a gente vai se colocar na loja. Ah, a Carol é a nossa parceira, Deus o primeiro uniforme, né. Ah, o que? Cinco, cinco anos. Cinco anos atrás, nossa parceira também. Fala, Daniel. Vocês foram no castelinho da APA e, assim, com isso, eu vi aqui, vocês consideram um dos lugares mais... Vocês estão atorrados, né. E, logo depois que vocês foram, foi aprovado o projeto de restauro. Isso mesmo. E vocês consideram que foi, vocês tiveram um dedinho nisso? Claro, não, todos os dedos, todos. Até tá no livro esse caso, né. O caso do castelinho e esses casos resolvidos, né, Daniel, que a gente coloca. Porque é isso que, como aquele lá de Araraquara, né, do time da Ferroviária. Porque era assim, ó, não resolvia, tava parado, as coisas não andavam. Aí a gente vai, organiza, grava a voz, a Rosa encaminha, né. Pra quem conhece o programa, ok. Esse é o caso, né. Mas pra quem não... Mas como assim vai dar crédito por... Como assim? Sabe? Como que vai dar crédito por casa fantasma? Né. É isso que é maluco. Quer dizer, lá na Ferroviária em Araraquara, ninguém fala nada. Né? O... Quer dizer, o pessoal do Globo Esporte, né, que foi, gravou. Ah, vamos ficar acompanhando. Tá, o time subiu pra primeira divisão. Bom, e aí, cadê o mérito, né, da história? Pela primeira divisão. O Castelinho, Castelinho, da Lapa, os americanos também gravaram uma voz. Mas faz dez anos que eles estavam tentando organizar... É, e três meses depois, Daniel. Três meses depois. Foi logo, eu vi que vocês foram logo depois do processo. É, em dez anos ninguém conseguiu. Olha, nós fomos lá, os proprietários, né, os mortos, que ainda continuavam naquela sintonia, naquela briga, tanto é que, vem assim, ó, senta a roda, o sotaque antigo. A gente conversou, a gente foi muito tempo lá conversando. Então, é isso que, é isso que o sobrenatural que a gente tá, né, é real, sabe? É real, né? A gente sente isso, todos nós temos essas experiências, né? E é isso que a gente tenta mostrar, por isso que o vídeo é longo, né? O pessoal, ah, edita, eu não sei editar mais que aquilo, gente, eu não sei. Nossa, mas não edita, não. Você mostra todos os detalhes, deixa eu mostrar. E é assim que eu acho que faz mostrar que é real. Porque se vocês quisessem vídeos e pessoas, vocês editariam, ou colocariam o EVP em todas as coisas. E às vezes tem vídeo de duas horas e não acontece nada. E isso é muito legal, porque é o que a Rosa falou, é pra mostrar que não é feio. Vocês vivenciam mesmo. Então, só que não precisa que continue com esse formato. Pois é, não. Aí o pessoal, edita, edita. Eu não consigo tirar. Pô, agora, tava lá pro azar. É três partes. Não tem como, né? Meia hora, tudo bem. Às vezes é um só de 40 minutos, né? Quer dizer, como agora, essa semana, a gente postou, tá postando vários comentários também. Tem edições, tem uma, eu tenho, acho que uns... Olha, eu devo ter uns dez episódios que eu gravei e não vou editar. Tem coisa assim que, nossa, tem coisa de ufologia. Isso que nós vamos começar a entrar pesado nisso aí, com os equipamentos. Porque os contatos estão muito fortes, né? Eles passam pra Rosa, informações muito legais. Só que a gente quer mostrar isso com uma coisa concreta, sabe? Não é só... Sabe? Senão, ufologia, você tem que... Não é como lobisomem, né? Que tem a neta aqui com a gente, entendeu? Que tem a genética, sabe? Quer dizer, você tem que... Senão fica uma coisa maluca, sabe? Então, a gente quer mostrar aí, quer entrar em ufologia. A gente tem experiência nisso aí. Só que a gente quer ter provas, sabe? Tem uns, assim, que os equipamentos tocavam impressionante, sabe? Impressionante. Aqui é a rota, aqui que passa, sabe? Código Morse, que eu não sei, mas... Código Morse, que eu não sei, mas... Pois é, isso... É, que a gente não soube... O Thiago é o meu sonho de consumo, vou estar bem aqui. Código no aparelho. Só uma pergunta, Marisa, depois daquela gravação, que tivesse algum problema sobre ser neta daquele senhor, do lobisomem... Teve uma percepção na cidade, lá, não? Não, só assim, um pouquinho de medo, né? Lá vem ela! Ah, eu esqueci de perguntar. O senhor morreu na casa, acho que um mês depois. Ah, é? Ah, sim, os jolulares não deixaram, né? É, não é que se acham. Não, é? É. É, a gente. Mais alguma pergunta, curiosidade, vamos aproveitar. E fazer esse assunto de áudio de vocês, ó? Por exemplo, só por causa que eu... Sempre que eu ouço o tempo, tem o... Se é aquela linha mais rock, mais... É, de guitarra, tipo assim, eu acho que adora, mas... É alguém da equipe, não é? É o Gui, é tudo ele faz. Ele até mandou, até eu... Eu encomendei pra esse período, assim, uma... Ele tem um CD pronto, são dez músicas, oito... Eu não sei, mas sobre o tema, né? Que eu queria lançar agora, junto com o livro também, né? As músicas estão prontas, até eu fiz o... Eu fiz o... O clipe entrou agora, nove e meia, né? Com um making-off das cenas que a gente fez, a foto da capa, Do Flávio... Florido, é um fotógrafo muito bacana, né? Que a editora escolheu ele porque ele fotografava cadáveres pela... Na... Não é o jornal? Era... Notícias Populares. Notícias Populares. E depois ele foi pra Folha. É, e depois ele foi pra Folha e foi pro UOL. E ele ia fazer uma foto que... Esse que agora, no making-off que eu publiquei, né? Agora, às nove e meia, mostra ele fazendo a foto, né? Até as luzes fazendo o contorno. Só que não deu. O cemitério fechou. Nós fomos lá no Araçá e não deu pra ficar, né? De noite lá, porque... É... Então... E botei duas músicas do Gui, né? Que é o... Cadê o Vulto? Né? E o Sangue do Sol, que é desse CD, né? E eu gosto de rock. A Rosa adora uma guitarra. Sabe? Assim... Juro dela, né? Juro dela. É. Então é o nosso gosto, né? Sabe? Eu... Né? Eu gosto muito disso também. E as músicas dele têm sido fundamentais nesse... Né? Porque eu digo, ó... Aqui... Faz as trilhas. E ele que... Ele que cria. Ele que... Ó, Juro, eu tô mandando uma mais assim, tô mandando outra assim, né? Porque ele... Ele conhece bem, né? Na família, né, gente? Vai pra lá, passar fim de semana, a gente encontra. Só... Eu gostaria de falar uma coisa. O nosso livro, André, teve uma pessoa que nos ajudou. Um jornalista. Eu gostaria que tu falasse o nome desse. É. O Edson Veiga, ele é um jornalista que trabalha no estado de São Paulo. Ele trabalha em outros veículos também. E ele é um apaixonado por São Paulo. Então, ele lá no contexto do projeto, ele falava que as coisas fazem parte. Ele ajudou no processo de organizar esse conteúdo, né? Porque ele tem tanto conteúdo, ele falou, vamos escolher, vamos passar isso no papel. E ele fez um trabalho muito legal. Muito bem feito. Pegou bem a nossa história. O blog Paulistices do Estadão. É? É. Esse livro... Não, esse aqui dá um... Nossa, ele tem... Tem um caso, tem um caso que nós queremos, que é o tal daquele do escoteiro desaparecido, né? Que a gente, nossa, a gente só quer... A gente só precisa de estrutura para poder viajar, sabe? E a Rona disse, não. Ela disse, ó, eu sei. Quer dizer, a gente tem que ter essas condições, né? Para poder... Tem que ir alpinista também, né, João? Não, não. Lá embaixo não mesmo. É, não. Então, para investigar esses casos, para ir mais a fundo, mas tem que viajar, sabe? Esse é o ponto que eu acho que a gente vai estar conseguindo chegar nessa visibilidade para nós termos os patrocínios para poder viajar, né? Imagine ser patrocínio a gente para chover, com patrocínio a gente vai fazer até por almoço. E aí, uma coisa que eu quero... Eu vou frisar de novo, porque, claro que eu e o João, mas somos, né, uma peça muito importante. Mas sem vocês, do YouTube, sem o planeta, sem a pessoa que nos ajudou a escrever, sem ele que está nos gravando, nada disso tem sentido. Porque é isso que se... Nós somos uma humanidade. Nós somos parceiros. Com ideias diferentes, às vezes meio não quero, quero. Mas para vocês perceberem que as nossas diferenças, com respeito, com integração, cada um uma sintonia, olha que coisa boa. Eu estou adorando estar aqui com vocês. E cada um tem a sua vida, as suas religiões. Uma hora a gente precisa, senhor. Uma hora a gente precisa saber agradecer as pessoas. Saber uma vez, uma pessoa me disse uma coisa, eu disse, não faz sentido. Eu só fui do dente. Uma pessoa me disse, gratidão. E hoje eu estou sentindo por todos que estão aqui, pelo planeta, por todos, pelos internautas, pelo nosso grande amigo, gratidão. Que eu até hoje não tinha entendido o significado da gratidão. Hoje eu estou muito grata por todos vocês, pelo planeta, pelos amigos, pelas pessoas que nos acompanham. Nós dois, né? Pelo João, que não é fácil lidar com uma pessoa como eu. Então, é gratidão. Mas a gratidão no maior sentido. Sabe? No sentido de eu conseguir, mas vocês nos trouxeram até aqui. Nós conseguimos. Mas sem vocês, sem o planeta que apostou, sem cada um que nos incentiva no nosso canal. Gente, mandorinha só não faz. É muito importante a gente. Eu estou aprendendo essa lição. Então, para vocês todos, a minha gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque a vida são lições. E eu sempre tiro lições. Então, alguma pergunta? Antes que eu chore. Bom, pessoal, antes de só combinar, essa vai ser a última pergunta, tá? Para a gente já se organizar para a sessão de autógrafos. Então, foi uma pergunta. A pergunta, eu acho que vocês já devem, inclusive, ter respondido em algum determinado momento. Eu estou conhecendo hoje. Desculpa. Mas eu vou começar a acompanhar. A pergunta é... Tem muitos métodos que as pessoas usam para se comunicar com espíritos. Como o jogo do copo, o jogo do tabuleiro. Altia, oija. Não sei como é que pronuncia. Desculpa. Inclusive, eu namorei com uma garota que gostava muito disso. Explicou até um jeito de... Um papai espírito com um anel. E eu queria saber qual a opinião de vocês. Porque tem gente que faz brincando, como se fosse um jogo. Mas tem gente que tem uma curiosidade, né? Do super a sério. É um desafio à entidade. Então, eu queria saber se vocês... O que vocês acham, se não tem problema, se vocês me incentivam? Não é para mim. Então... Só um... Assim, olha. Historicamente, a humanidade fala com os mortos. Se existe alguma coisa de real no sobrenatural, são os mortos. Quer dizer, cada época, cada religião, cada situação, se criou leituras e traduções do sobrenatural. Então, isso sempre mudou. Troca o figurino, troca uma coisa. Mas sempre os mortos, sempre os espíritos, eles são fundamentais nessas situações. A comunicação com os mortos é natural do ser humano. Sabe? Quer dizer, essa situação se repete na paranormalidade de cada um. E isso... Quer dizer, tem gente que se arrepia, tem gente que sente o cheiro. Mas isso é uma situação que a gente acredita que tem que ser natural. Tudo que se forçar... Não é, Rosa? É. Tudo que se forçar e tentar você controlar isso aí, nós não achamos positivo. Até porque se você racionalmente vai fazer o jogo de foco, é racional. Quer dizer, se vai se movimentando uma intenção, vai se abrindo algum tipo de canal, e você tem certeza de quem está ali, é a energia do coletivo, é a minha energia, é a energia de alguém que está ali, é a energia de algum espírito ligado ou interligado a nós. Então, as variáveis são tão grandes que você abre uma portinha e, às vezes, nem sabe se a porta está fechada, não sabe como vai se colocar. Eu acho muito curioso. A não ser que tenha uma pessoa com uma percepção, uma sensibilidade que te extingua, né? Que tenha a clareza de saber, ei, gente, isso aqui nunca vem fechado. Eu já tive grupos que vieram nos procurar para organizar a vida deles, que virou uma confusão. Porque afeta o psiquê, o trabalho, as emoções, as relações. Então, eu diria assim, se você tiver um taco bom para a paranormalidade, faça. Caso contrário, o perigo é grande. E a curiosidade, ela faz parte do ser humano. Mas, racionalmente, nós temos que ter um limite. Nós estamos passando por um lado. E o outro lado ainda é muito desconhecido. E esse desconhecido, o que... Ai, tu absorve qualquer coisa. É como eu sempre digo, faça mais a responsabilidade, eu digo isso. E o teu canal? Ah, é, eu indiquei vocês lá, não sei se tu viu. Teve um dos vídeos do meu canal que eu botei o canal de vocês lá, deve ter uma galerinha lá. É, nossa! Eu sou muito, muito, muito fã. Eu vou precisar da Catarina para vir hoje aqui ver vocês. Nossa, querida, é muito bacana. Venha conosco por esses becos cheios de medo e mistério. Não tenha receio do que vamos encontrar. Senta na pele, o frio que chega mais perto. Quando eles chegam de nós é o mundo do lado de lá. Veja, tem algo naquele canto, parece, talvez, humano. Não sei se você vai querer olhar. De repente e não se espera. Você sente, se congela, uma presença que te faz arrepiar. Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Que vem me falar. Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Que vem se mostrar. Venha conosco por esses becos cheios de medo e mistério. Não tenha receio do que vamos encontrar. Senta na pele, o frio que chega mais perto. Quando eles chegam de nós é o mundo do lado de lá. Veja, tem algo naquele canto, parece, talvez, humano. Não sei se você vai querer olhar. De repente e não se espera. Você sente, se congela, uma presença que te faz arrepiar. Cadê o vulto? Cadê? 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 Que vem se mostrar. Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Que vem me falar Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Cadê o vulto? Cadê? Que vem se mostrar